O PSOL entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira dia 15, contra o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que autoriza a permanência de 240 militares dos Estados Unidos no Brasil. O governo federal autorizou na quinta-feira, 14, que militares norte-americanos entrem em território brasileiro para um exercício militar de adestramento entre os dias 28 de novembro e 18 de dezembro. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, dia 15, o partido afirma que o treinamento, além de representar uma ameaça ao Brasil e à América Latina, é também crime de responsabilidade. O Brasil sempre realiza esses exercícios de adestramento combinados com os americanos. O objetivo dos exercícios é incrementar a interoperabilidade entre os dois exércitos, e nunca foi uma ameaça à soberania brasileira. O Brasil sempre realiza os dois exércitos, e nunca foi uma ameaça à soberania brasileira. O Brasil sempre realiza os dois exércitos, e nunca foi uma ameaça à soberania brasileira. O Brasil sempre realiza os dois exércitos, e nunca foi uma ameaça à soberania brasileira. O que é isso?